Novamente, desejo as boas-vindas às pessoas que estão ao vivo com a gente. Esse é o ambiente de web palestras do Núcleo de Telesaúde da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Eu sou Thalita, sou parte da equipe de Teleeducação, e hoje nós temos a honra de receber o doutor Aldis Feitosa, que é presidente do Departamento de Hipertensão Arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia, é coordenador da cardiologia do Hospital Memorial São José, é preceptor do serviço de hipertensão, MAPA e MRPA, e do PROCAP na Universidade de Pernambuco, para conversar sobre a hipertensão na atenção básica do diagnóstico ao tratamento. Então, representando aqui a equipe do Núcleo de Telesaúde, estamos muito gratos, doutor Aldis, por essa parceria, pelo seu ter essa disponibilidade de conversar com a gente hoje à tarde, e com certeza vai ser um momento, enfim, extremamente construtivo para todos nós. Então, eu vou desligar minha câmera e fique à vontade. Então, eu queria agradecer o convite, dizer que eu estou à disposição da saúde pernambucana para a prestação de hipertensão. Agradecer a Ana Carolina, a Thalita, e em especial a Silvia Helena, que foi quem fez esse canal para essa apresentação. Nesse slide, aqui a gente veio falar sobre hipertensão, do diagnóstico ao tratamento. Nesse slide, tem eu aqui, que eu estou agora sem barba, por causa do COVID, e da COVID a gente tem que, para usar a máscara, em 95 tem que tirar a barba, então, vão extrair eu sem barba. E aqui são dois colegas, Marco Motta de Alagoza e Carlos Machado, que os dois já trabalharam em outros tempos no Ministério da Saúde, e Carlos Machado hoje responde pela hipertensão lá em Campo de Jordão. E a gente implementou um projeto muito bonito que eu vou mostrar aqui para vocês sobre o controle de hipertensão lá em Campo de Jordão, que é São Paulo. Bom, aqui é meu conflito de interesses. Eita. Esse aqui, com o transformão, ele tirou o preto do contraste, mas eu sei de qual para vocês, certo? Vejam, vamos pensar no impacto de hipertensão aqui em Pernambuco. Como eu não vou conseguir ler o que está escrito aqui, vamos imaginar que Pernambuco tem 10 milhões de habitantes. a hipertensão é a doença mais prevalente do mundo. É o que mais mata no mundo a hipertensão. Para vocês terem ideia, a hipertensão mata 10 milhões de pessoas todo ano. O tabagismo mata 7 milhões. Então, algumas pessoas, o pessoal fala que tabagismo é o que mais mata no mundo. Na verdade, o tabagismo é um fator de risco que mais mata que seria evitável. Que seria evitável. No caso, a hipertensão a gente não pode evitar. Você tem fatores hereditários, a idade e outros fatores que fazem com que a hipertensão não seja evitável. Então, dos fatores não evitáveis, de morte, a hipertensão é a mais prevalente. 10 milhões de pessoas morrem todo ano. E é a doença mais comum. Então, vejam, se em Pernambuco a gente tem 10 milhões de habitantes, aproximadamente, vamos pensar que 60% deles são adultos acima de 25 anos. Então, eu tenho 6 milhões de pernambucanos adultos. Desses, 40% é hipertenso. Tem pessoas adultas acima de 25 anos. Então, 60 vezes 40%, me ajudem aí, dá 3 milhões e 600, mais ou menos. Não é isso? Uns 3 milhões, 3 milhões e 600. Então, veja, 3 milhões e 600 pernambucanos são hipertensos. Desses, apenas metade sabem que são hipertensos. Então, 3 milhões e 600 hipertensos dá 1 milhão e 800. 1 milhão e 800 pernambucanos não sabem sequer se são hipertensos. E em torno de uns 300, 400 mil pessoas é que tem a pressão controlada. Então, hipertensão é um problema muito sério que a gente tem que tratar. Então, eu sou cardiologista, Silvia Helena é cardiologista. A gente trata da hipertensão mais grave, da hipertensão resistente, refratária. Mas a hipertensão tem que ser tratada na saúde da família, por todos os médicos. A gente não vai ter cardiologista nem Procap para atender os hipertensos de Pernambuco. Então, a gente tem que disseminar esse conhecimento porque a hipertensão tem que ser para todos. O médico da saúde da família tem que tratar a hipertensão. Aí a gente tem a questão, veja, para dar o dinheiro de hipertensão, a gente mede a pressão no consultório. Pressões a partir de 140 por 90, a pessoa hipertensa. Mas vejam, a hipertensão deve ser mantida e sustentada. Por isso que a gente pede para o paciente voltar em outros momentos para fazer a medida da pressão arterial. A pressão no consultório tem algumas fraquezas, algumas fragilidades. Quais são? A influência do observador. Como vocês sabem, a pressão do paciente aumenta na frente do médico. Na frente de qualquer profissional da área de saúde. Só que, por exemplo, na frente do enfermeiro a pressão sobe mais. Na frente do médico sobe ainda mais. Então, essa medida, às vezes, pode ser superestimada. Então, às vezes, eu não consigo confirmar esse diagnóstico, apenas com a pressão do consultório. A influência do ambiente. É tanto que a gente diz que a gente não pode dar diagnóstico de hipertensão em uma emergência. A não ser que seja uma emergência hipertensiva. A emergência, a pessoa estressada naquele ambiente de emergência, a pressão sempre vai estar alta. Então, a pressão alta em uma emergência, em uma consulta de urgência, ela não serve para diagnóstico de hipertensão. A gente, quando mede a pressão no consultório, a gente mede em uma, duas, no máximo três vezes. Então, tem um número reduzido de medidas. E, com isso, às vezes, a gente dá um diagnóstico errado. Então, é importante a gente fazer várias medidas repetitivas. E a gente não consegue reproduzir isso ao longo prazo. Então, veja, a pressão do consultório, que é que a gente define o diagnóstico de hipertensão, ela é frágil. E, às vezes, a gente não consegue definir esse diagnóstico corretamente. Então, vejam. Eu estou mostrando para vocês o slide, que esse slide foi a minha apresentação, foi a minha tese de mestrado. Eu peguei apenas pacientes normotensos e vejo o que aconteceu. 21% deles, todos aqui, tinham pressão normal no consultório, na recepção, quer dizer, normal na recepção. Quando eles entravam no consultório, 21% deles ficou hipertenso. Então, veja a prevalência de hipertensão do avental branco em pessoas com pressão normal na recepção. Onde a gente sabe que até esse ambiente de recepção já pode causar um pouco de avental branco. Olha a diferença da pressão, que foi observado, 13 milímetros na pressão sistólica e 4 milímetros na diastólica. Isso a gente mudou o diagnóstico, veja, de 21% da população. Então, a pressão do consultório, às vezes, pode não ser a ideal. E, de acordo com o que a gente está fazendo, veja, a gente varia muito a pressão arterial. Na verdade, a gente diz até que a cada batimento cardíaco a pressão é diferente. Vejam aqui, durante reuniões, a pressão pode subir até 20 milímetros. Vejam, por exemplo, eu estou aqui apresentando, já deu problema na minha câmera. Não sei exatamente quem está me assistindo. Isso tudo causa ansiedade. Então, isso daqui faz a pressão subir. Então, tudo que a gente faz, a pressão sobe. Veja, por exemplo, aqui eu vi agora o doutor Adriano Assis Mendes. Eu acho que é meu colega cardiologista. Minha referência em hipertensão, não é? Ele que me ensinou muito sobre hipertensão. Está vendo aqui, eu já estou com cuidado, porque eu posso falar uma besteira, ele ficar, vai me recriminar, vai chamar a atenção daqui a pouco. Então, veja, tudo isso causa ansiedade. A pressão sobe. Então, às vezes, a gente mede a pressão no momento não adequado. O paciente é ansioso e a gente superestima essa medida. E assim, o paciente se torna hipertenso sem ser. Observe que em repouso, a pressão está normal. Está normal, não é habitual do paciente. E dormindo, a pressão deve baixar, deve reduzir. Em torno de 10 a 20 milímetros. Aqui eu coloco aqui, veja, repouso. Assistindo TV, dependendo do que você está fazendo nesse momento, vamos supor, dependendo do que você está assistindo, inclusive, dependendo do filme, se é um filme de terror, se é um jornal que aparece muita coisa violenta, uma coisa que lhe estressa, isso pode aumentar a sua pressão. Então, depende do programa que você está assistindo na televisão. Então, para medir a pressão fora do consultório, e assim, confirmar esse diagnóstico, nós temos três modalidades, que é MAPA, MRPA e AMPA. MAPA é monitorização ambulatorial da pressão arterial, que é um equipamento que a pessoa passa 24 horas com ele e mede a pressão a cada 15, 20, 30 minutos. MRPA. MRPA é um equipamento que você leva para casa e fica com o equipamento durante cinco dias. Mede a pressão de manhã e à noite, em um protocolo específico. No final, você vai ter 24 medidas para avaliar a pressão do paciente. E AMPA chama-se automedida da pressão arterial. Que é quando o paciente tem o aparelho de pressão e ele mede. E baseado nessas medidas, ele mede de maneira aleatória, você pode tomar alguma conduta ou não. Lembrando de orientar, porque muitas vezes o paciente, quando ele tem o aparelho de automedida, ele faz medidas só quando ele está passando mal, quando ele está com problema, com dor de cabeça, com suspeita que a pressão está alta. Então, isso faz a pressão superestimar e ter uma pressão assim mais alta. Quando a gente compara MAP e MRPA, veja, são métodos que são complementares. Um não substitui o outro e eles são bem semelhantes. Os dois podem dar o diagnóstico de hipertensão do avental branco, de hipertensão mascarada. Qual é a questão maior de MAP e MRPA? É que MAP não é tão disponível. Ele é muito caro o equipamento, enquanto que MRPA é mais barato. A MAP avalia a pressão durante o sono, enquanto que a MRPA não avalia a pressão durante o sono. Tá certo? Então, são essas diferenças principais. A MAP pode avaliar a pressão durante o sono, a MRPA não avalia durante o sono. A MAP avalia a pressão durante as atividades do dia a dia, porque o paciente leva o aparelho para o trabalho e para todas as suas atividades. MRPA, ele mede a pressão só em casa. A vantagem da MRPA em só a MAP é que ela é bem mais confortável, porque imagina, você não vai dormir tendo o braço sendo apertado durante toda a noite e nem você vai trabalhar, andando de ônibus, andando na rua com o aparelho no braço apertando o seu tempo todo. Então, ele é mais confortável. E é um equipamento 40 vezes mais barato do que a MAP. Em relação às indicações de MAP e MRPA, estão em todas as diretrizes. Então, a gente deve fazer MAP ou MRPA na suspeita de hipertensão do avental branco. O que é hipertensão do avental branco? É quando o paciente tem a pressão alta no consultório e normal em casa. E assim eu vou tratar de maneira bem diferente, principalmente com o danse do indivíduo e em poucas situações usando medicação. Hipertensão mascarada é quando o paciente tem a pressão normal no consultório e alta fora do consultório. Isso acontece também, não é tão frequente, mas acontece. Isso depende, por exemplo, da hora que eu meço a pressão. Se um paciente tem uma relação muito antiga com o médico, eu já tenho que ter coisa de confiança. Isso faz ele ficar mais calmo, tranquilo, e a pressão fica mais baixa. Então, a hipertensão mascarada também existe. E esse paciente, pelo contrário do avental branco, eu tenho que tratar ele de maneira mais agressiva, porque é uma mortalidade bem mais alta. Tem uma mortalidade até mais alta do que o hipertensão sustentável. Quando eu quero avaliar a hipotensão pós-prandial ou hipotensão postural, eu posso fazer também mapa do MRPA, tanto nos pacientes tratados como nos não tratados. Indicação hipertensão resistente. Lembrando, hipertensão resistente é aquela hipertensão que o paciente usa três medicações, de preferência um tendo sendo diurético, em doses otimizadas, e a pressão não está controlada. Quer dizer, não está menor do que 140 por 90. Aí, a gente tem que fazer mapa e MRPA. Essa é uma indicação que ela é obrigatória em todas as diretrizes. Vamos entender que 40% dos pacientes já estão controlados. Quando eu pego um paciente usando três medicações e a pressão está alta no consultório, vejam, 40% deles já está com a pressão normal em casa. Então, a gente tem que ver isso para não medicar demais os pacientes e ele ter efeitos colaterais das medicações, além do custo financeiro que você tem disso. Avaliar os pacientes de maior risco, de fato, o risco aumentado. Teste ergométrico, vejam, teste ergométrico não dá diagnóstico de hipertensão. Então, se o paciente tem um esporte exagerado ao exercício, ele deve fazer mapa e MRPA para confirmar o diagnóstico. Pacientes que têm muita variabilidade da pressão no consultório e para avaliar sintomas de hipotensão durante o tratamento. Agora, a diretriz, as diretrizes, todas aqui no caso, é a diretriz europeia, o que é que ela diz? Que a mapa é indicada especificamente quando eu quero avaliar a pressão durante o sono e enviar a avaliação do descenso noturno. Então, eu posso desconfiar que o paciente tem uma hipertensão noturna como os pacientes que têm apnea do sono, doença renal crônica, diabetes, algum tipo de hipertensão endócrina. Mas, vejam, isso é a menor parte dos casos. Vai ser 5%, 10% dos pacientes. Nos outros 90% dos pacientes, mapa o MRPA tanto faz. Pronto. Para a gente avaliar as possibilidades de diagnóstico, então, a gente não tem só hipertensão e normotensão. A gente tem hipertensão sustentada, que é a pressão alta no consultório e em casa. Aqui em verde, a normotensão verdadeira, que é a pressão alta normal no consultório e na pressão normal em casa. A avental branco, que trabalhos brasileiros mostram uma prevalência de 15% a 19%, onde ela vai estar elevada no consultório e normal em casa. E hipertensão mascarada, de 7% a 8%, que ela está normal no consultório e alta em casa. Eu tenho que definir esses fenótipos, porque isso aqui vai depender do meu tratamento. Porque o risco cardiovascular muda de acordo com esse tratamento. Vejam, essa diretriz que eu coloquei, ela é bem antiga, olha, de 2011. já tem 9 anos. Mas eu chamo a atenção porque ela foi a primeira a colocar a importância da MAP e da MRPA. Observe, se o paciente tem uma pressão no consultório abaixo de 14 por 9, ele seria normotenso. Acima de 18 por 11, ele é hipertenso, dependendo da condição clínica dele, você pode encaminhar ao especialista. Aqui é a saúde da família lá da Inglaterra. Então vejam, no consultório lá na Inglaterra, ele só confirma o diagnóstico com pressões acima de 18 por 11. Ou se ele tem acima de 14 por 9 e tem lesão de algum alvo ou doença cardiovascular. Nas outras pessoas, é obrigatório fazer MAP ou MRPA. Só depois de um MAP ou MRPA alterado é que o SUS, o SUS lá na Inglaterra, dá medicação ao paciente. Isso foi em 2011. Aí eu vou falar, porque assim, teve as outras diretrizes americanas, inglesas, brasileiras. A última de maior relevância é a europeia, que é de 2018. Vejam o que ele coloca. Para as pressões acima de 14 por 9, MAP ou MRPA para definir o diagnóstico de hipertensão. Para pressões normais, veja, pressões a partir de 130 e 85, quer dizer, uma pressão normal, que é a que ele chama de normal alta, eu devo pensar em hipertensão mascarada e fazer também MAP ou MRPA. Então vejam, em 2011, já se falava em fazer MAP ou MRPA em pessoas com pressão alta no consultório. Aqui a gente já está falando de fazer MAP ou MRPA em pessoas com pressão normal, que no Brasil a gente chamaria de pré-hipertenso. Pressões a partir de 130 por 85 já fazer MAP ou MRPA para afastar a hipertensão mascarada. Isso aqui a gente avaliou. Veja aqui um estudo feito aqui no Brasil. Observe, eu peguei os pré-hipertensos e os hipertensos estágio 1. Hipertensos estágio 1 no consultório, 49% deles, quando eu faço MRPA, a pressão é normal. Então observe, são pacientes que não precisam usar medicação ou se forem usar uma medicação em dose muito baixa só para controlar um pouco mais a hiperatividade simpática do paciente. Nos pré-hipertensos, observem, 21% dos pacientes com pré-hipertensão, quer dizer, pressão normal, já eram hipertensos mascarados. E esse eu tenho que medicar de maneira mais enfática, de maneira mais agressiva. Então vejam, no paciente estágio 1 no consultório, eu avaliar a hipertensão com a pressão do consultório é como se eu jogasse uma moeda e ali secara o coroa, porque metade deles não é hipertenso. Lá em Campo de Jordão, vejam, a gente avaliou 453 pacientes, 38% confirmou hipertensão, 12% eram hipertensos mascarados e 12,9% eram hipertensos do avental branco. Vejam como eu erro. Aqui eu errei em 12,24%. 24% dos pacientes eu avaliei de maneira equivocada se eu não fizesse a pressão em casa. 38% que tinha pressão alta tanto no consultório como em casa. Outro ponto importante que eu ia falar de tratamento é a curva em J. Depois, se alguém não entender isso, pode perguntar que a gente explica melhor. E até Adriano, eu já convido ele para você ver o liberário o som de Adriano porque Adriano tem muito aqui a contribuir comigo e me ensinar mais ainda. Adriano Nascis Mendes não é meu colega cardiologista, não é? Pode responder aqui, Adriano para eu saber se é você. Então, vejam, curva em J. O que é curva em J? A gente acredita que a curva em J é o seguinte, extremos são prejudiciais. Então, vejam, a pressão alta aumenta a mortalidade tanto a pressão sistólica como a pressão diastrólica. Então, pressão alta aumenta a mortalidade, por isso que a gente trata hipertensão. Mas quando eu trato, se eu baixo demais, a pressão baixa também aumenta a mortalidade. Então, vejam, curva em J é isso, é quando eu aumento a mortalidade com a pressão muito baixa nos pacientes que usam medicação. Isso aqui foi tão importante que a diretriz europeia colocar a meta de tratamento agora uma faixa. Então, você tem uma faixa de pressão arterial e não mais uma pressão menor do que 140 por 90. Por exemplo, vejam aqui, eu vou falar aqui do hipertensio de maneira geral. O hipertensio de maneira geral, a meta dele é uma pressão de 130, quer dizer, abaixo de 140, em torno de 130. Mas vejam aqui, não menor do que 120. e a pressão diastólica, a meta do paciente é uma pressão de 70 a 79. Aqui estão as condições clínicas e aqui está a idade. Então, vejam, de maneira geral, o paciente mais jovem, a meta é de 130, mas não menor do que 120. E a diastólica é de 70 a 79. No paciente idoso, acima de 65 anos, a meta é menor que 140, mas em torno de 130 a 139 e não menor do que 130. Enquanto que no mais jovem é não menor do que 120. Então, agora eu tenho uma faixa e quando a gente vai avaliar essa faixa, observem aqui dados do nosso banco de dados, observem que 11% dos pacientes no consultório eu tenho pressão abaixo de 120 usando a medicação. Quando eu avalio em casa, eu tenho mais 19% deles com pressão com pressão abaixo de 120 usando medicação. Observem, 30% dos meus pacientes tinham pressão usando medicação abaixo de 120, onde a gente sabe que isso pode ser maléfico. Então, veja, eu tenho que acompanhar o paciente e colocar ele na faixa que é abaixo de 140 em torno de 130, mas não abaixo de 120. E a diastólica é menor do que 80, mas não abaixo de 70. Essa é a meta da pressão para controle. Então, e aqui são as prevalências no caso quando o paciente usa medicação. Aí o paciente que usa medicação eu não chamo de normotênse, eu chamo ele de hipertenso controlado quando tem todas as pressões normais. Hipertensão do avental branco não controlada quando ele tem pressão alta no consultório, mas normal já em casa ele já está na meta aqui, entender assim. Hipertensão sustentada não controlada quando ele usa medicação e tem pressão alta em todas as situações. Hipertensão mascarada não controlada que vejam de 7% a 9% em trabalhos brasileiros e esse percentual é importante por quê? Porque esse grupo que tem pressão normal no consultório e alta em casa é que tem maior mortalidade. Isso é importante ressaltar. Então, eu tenho que intensificar o tratamento. E esse aqui é o algoritmo que a gente colocou lá em Campos de Jordão. Eu vou adiantar que eu tenho um zoom que eu apresento maior. Então, vejam. Lá em Campos de Jordão o que a gente fez? Pressões acima de 180 por 110 ele é iniciado o tratamento anti-hipertensão. Ele recebe o diagnóstico de hipertensão. Abaixo de 130 por 80 ele é normotenso e entre 130 a 180 e 80 a 110 ele faz MRPA para confirmar o diagnóstico. Com a MRPA eu vou controlando o paciente. Se a pressão permanece alta na MRPA eu ajusto a medicação. Se a pressão fica abaixo de 110 por 70 eu retiro um pouco da medicação. Então, vejam. Eu coloco o paciente na meta numa faixa. Nem a pressão alta nem a pressão baixa. É uma meta. É uma faixa de controle da pressão arterial. O homem vai falar de medicação e se falou para falar aqui também ficou cortado o fundo preto não apareceu. Vejam. Para se falar sobre o COVID. Então, aqui o slide estava escrito ali que não pegou o contraste por causa do fundo que ficou branco. A COVID e o uso de IECA e IBRÁ para o COVID. Isso aqui é bem importante porque isso é algumas notícias que IECA e IBRÁ quer dizer Enalaprio, Capitoprio, Losartana, Valsartana faria mal para quem tem COVID. Isso não é verdade. A luz de conhecimento atual o que a gente tem? Essa teoria surgiu porque o vírus ele entra na célula através do receptor IECA2 que tem relação com essas medicações. Então, veja, o vírus entra por esse receptor. Aí você levantou a hipótese será que essa medicação vai piorar o paciente com COVID? e os trabalhos até o momento pelo contrário mostram até sugerem até que podem ajudar o paciente que tem COVID. A gente está fazendo hoje estudos randomizados mas os estudos observacionais eles foram neutro outros mostraram benefício para pacientes que usam IECA e IBRÁ. Então, veja o que a gente sabe que ruim é o hipertenso que não controla que não tem pressão controlada. Ele usar IECA e IBRÁ não tem nenhum problema pelo contrário diminui o risco cardiovascular e não tem problema para o COVID. Qualquer dúvida assim mais específica a gente pode comentar na discussão. A base do tratamento é esse aqui. Esse também é um artigo de revisão que foi aprovado e vai ser publicado nos Arquivos de Cardiologia. Vejam, o tratamento de hipertensão ele começa o quê? Com mudança do estilo de vida. Todos os pacientes têm que reduzir a quantidade de sal fazer atividade física porque atividade física pelo menos 150 minutos por semana é diminuir o consumo de álcool abandonar o cigarro e perder peso se o paciente tem sobrepeso ou obesidade. Medicações de preferência eu uso esse trio aqui que a gente chama trio de ouro. Diurético-tiazídico inibidor do sistema rininejotensina e IECOBRÁ e o bloqueado no telode cálcio que no caso seria como exemplo anifedipina ou anlodipina. A gente tem preferência mais por anlodipina. Quarta droga espinolactona depois beta-bloqueador e associado como quinta droga como sexta droga clonidina ou alfametildopa. Aí depois você vem lá para a base que são as doenças mais o controle mais difícil e que deveria ser encaminhado para um serviço terciário. Então pensando assim o que a gente fez pensando em comodidade eu vou dizer o que a gente adotou lá em Campo de Jordão vejam pessoas mais jovens com diabetes ou com doença renal crônica a droga de escolha é losartana lembrando que losartana você faz até 100mg por dia uma ou duas vezes depois você associa a anlodipina nos pacientes mais idosos com acima de 55 anos ou negros a gente dá preferência a anlodipina primeiro depois a losartana você vai perguntar por que losartana não é na lapria ou captopria pensando na comodidade posológica e diminuição de sintomas então veja se você fazer captopril você vai fazer 6 comprimidos veja uma dose equivalente a losartana de 100mg são 6 comprimidos de captopril de 25mg então é só comodidade posológica se você tiver alguma outra medicação que seja dose única diária pode utilizar a terceira droga hidrocloro-tiazida por que a hidrocloro entra como terceira opção? porque os estudos mostram que tem o melhor desfecho a essa associação anlodipina o bloqueado do canal de cálcio com o IECOBRA então a terceira droga seria hidrocloro-tiazida lembrando que clortalidona tem melhor efeito antipertensivo e menos efeitos colaterais mas o que o SUS dá normalmente é hidrocloro-tiazida depois vocês vão poder até me ajudar mais em relação a isso do que encontra-se no SUS a quarta droga espinolactona pensando depois olha uma, duas, três quatro a quinta droga aí eu posso escolher ou um beta-bloqueador que seria a tenolol se o paciente tem um risco metabólico maior aí você dá uma preferência para um beta-bloqueador mais moderno base-latador que seria o carvedilol que o SUS dá e o agonista central seria a clonidina ou metildopa se a clonidina a clonidina ela é um pouco melhor em relação a efeito colateral se a clonidina não tiver difícil você usar metildopa que é usado muito em gestante então veja mulheres grávidas um pedido fértil a gente dá preferência a metildopa e associado depois a anifedipina aí vejam o que aconteceu lá em Campo de Jordão a gente começou com um controle de 25% em abril do ano passado ou de 2018 e em maio em junho de 2019 a gente tinha 39 pacientes controlados esse controle verdadeiro que era a pressão controlada em casa e no consultório médico tá aí vejam como a hipertensão às vezes avaliada só no consultório ela é um pouco eu digo que ela é leviana imagina que essa senhora que é uma foto ilustrativa veja o caso é real mas a foto eu peguei na internet é uma foto ilustrativa tá então vejam é uma paciente de 70 anos com a pressão de 135,79 olha o que ela usava valsartana atenolol hidroclatiazida não tá ótima tá só que essa pressão eu chamo de hipertensão leviana por quê? porque eu tenho três possibilidades uma possibilidade ela está controlada em casa outra possibilidade ela ser uma hipertensão mascarada por exemplo eu avaliei essa paciente logo depois do almoço que a gente sabe que depois do almoço a pressão cai porque a gente tem aquele soninho e a pressão cai ela pode ter sido alguma coisa nesse sentido tava mais desentratada nesse dia ou a gente tem a terceira possibilidade que é ter uma hipotensão o paciente tem uma pressão muito baixa em casa então vejam eu tenho que tratar o paciente pra ter uma pressão ideal uma pressão na faixa aí olha e observa o que aconteceu com essa paciente ela tem uma pressão olha aqui de 130 quanto era a mesma aqui ó 135,79 vejam aqui a pressão dela 135,79 quer dizer aparentemente ótima no consultório olha quando ela vai pra casa esse aqui o valor esse valor aqui em cima é o valor de normalidade essa linha vermelha olha como ela tá baixa e aqui a diastólica aqui em azul eu vou passar o próximo slide que tem a média calculada veja essa paciente de 70 anos ela tem uma pressão no consultório de 135 por 79 e em casa 99 por 61 quer dizer 10 menos de 10 por 6 menos de 10 por 6 numa pessoa com 70 anos eu quero uma pressão com medicação de 10 por 6 é uma pessoa que tem tudo para ter um efeito colateral e ter uma complicação mais tardia então o que eu digo para vocês é que para diagnosticar e acompanhar os pacientes hipertensos é recomendado os rotos de medidas domiciliares então medir a pressão em casa tá e por fim eu queria convidar vocês que vejam vocês podem encaminhar para mim tem aqui esse telefone a gente está fazendo um estudo do Ministério da Saúde sobre o COVID né que são pacientes acima de 18 anos que tem sintomas com menos de 7 dias a gente faz o exame né o PCR se ele tem algum fator de risco adicional a gente pode entregar o paciente a hidroxicloroquina ele participou do estudo quer dizer metade recebe a outra metade não recebe então se alguém que vocês conhecem que puder encaminhar para a gente esse é um estudo que vai ser importante que vai responder essa dúvida um estudo randomizado se é ou não para usar hidroxicloroquina nos pacientes de baixo risco de baixo risco com risco mas que está tendo evolução ambulatorial que não são pacientes internados esse aqui é o telefone lá do centro de pesquisa tá pessoal muito obrigado o que é que a gente faz agora parabéns pela excelente aula viu bem esclarecedora mas eu aprendi eu aprendi com o senhor não é então tem que fazer isso não é o professor tá ótimo foi ótimo excelente né eu gostaria apenas de duas coisas o objetivo do tratamento de uma doença sem dúvida é o controle da pressura evitar as lesões de alvos que diminui toda a questão de saúde pública diminui a mortalidade que é o que a gente quer mas para isso a gente tem que ter o que eu levei minha pergunta para você apenas um comentário né a gente teria que ter uma aderência ao tratamento né a nível de saúde pública a grande aderência ao principal fator do tratamento de hipertensão e principalmente a nível de ambulatório né aí eu faço duas considerações que você poderia comentar primeira aderência que você sente aqui no ambiente em Pernambuco é na população que você trata eu gostaria de saber disso e a segunda é aqueles pacientes de difícil controle que é uma boa parte desses pacientes a nível público eles têm uma dificuldade muito grande e usam mais de três ou quatro drogas e desde esses pacientes com três ou quatro drogas de hipertensão resistente nós temos um grupo que é só por conta de aderência eu gostaria de saber o que é que você acha em relação a aderência e esse tratamento porque quando a gente consegue uma aderência grande desses pacientes ou seja a gente interna um doente desse às vezes a gente consegue reduzir 50% da quantidade de drogas que a gente está dando nele né e parabéns mais uma vez pela aula obrigado Adriano então eu acho que é excelente pergunta isso é interessante porque até no ministro o primeiro ministro no começo desse ano a gente teve uma reunião lá em Brasília para falar sobre isso o que acontece lá pela SBC pelo departamento de hipertensão a gente está falando em questão de combinação de fixa de drogas que a gente sabe que a adesão é proporcional ao número de comprimidos que o paciente usa então quando a gente coloca as medicações por exemplo captopril para tratar hipertensão hoje fica uma coisa praticamente proibitiva porque são seis comprimidos por dia imagine um paciente tomar seis comprimidos por dia a chance dele esquecer dele estar na rua de você fazer uma medida da medicação depois do almoço à tarde para quem trabalha ou estuda é uma dificuldade então acho que o grande desafio para o controle seria a gente começar a ter combinações fixas então quem tem no mercado se sendo vendido eu não estou defendendo nenhuma combinação fixa específica se está certo estou defendendo é isso é você ter combinações fixas é tanto que a própria diretriz europeia ela diz que até três drogas deveria ser combinação fixa então você deveria ter um diurético um iecobrá e um antagonista de cálcio de preferência alodipina os três juntos em um só comprimido assim um paciente usar uma medicação apenas uma vez por dia de um só comprimido com isso a gente ia ter o controle em torno de 80% dos pacientes 85% dos pacientes então a dificuldade é essa atividade física dieta tirar o sal da dieta tudo isso mas eu acho que uma das maiores dificuldades é o acesso à medicação então a gente não tem um acesso bom então primeiro no paciente não tão grave a combinação fixa ia resolver 85% dos hipertensos e os outros que vai precisar de mais associações aí já fica mais difícil ter combinações com quatro cinco drogas é o acesso meus pacientes no Procap eu faço hoje um ambulatório de infecção resistente e refratário e eles não conseguem pegar as medicações a partir desse trio de ouro então quando você passa clonidina minoxidil hidralazina ele não tem acesso às medicações e são medicações que para a nossa população é uma medicação cara então seria outro passo é a gente ter acesso a medicações para complementar a cesta de tratamento do paciente hipertenso então é isso acho que é a combinação fixa de pelo menos três drogas e depois dar acesso às medicações complementares depois do trio de ouro que a gente chama que é o diurético e eca ou bra um dos dois lembrar que a gente não associa hoje de maneira geral na hipertensão e eca e bra então é na lapril a gente não junta com losartana não pode juntar e eca com bra e anlodipina ou nifedipina esses três grupos deveriam estar juntos em um só comprimido para quem pudesse titular o tratamento e conseguir a meta em um só uma só tomada e com um só comprimido excelente doutor Adriano eu sou Thalita eu faço parte da equipe de teleeducação eu vou continuar um prazer enorme para a gente deixa ele aqui porque ele vai me ajudar a responder porque o que eu não souber ele que responde com certeza deixa ele aqui não tira ele não não tira o doutor Adriano não é porque quem recebeu ele inicialmente foi Renata né Renata é da nossa equipe de tecnologia como eu vou continuar aqui com os diálogos compartilhando com vocês doutor o senhor pode continuar aqui com com a sua câmera aberta viu doutor Adriano então antes de compartilhar com vocês algumas perguntas que a gente recebeu e comentários eu eu expresso a minha gratidão em nome da equipe do núcleo de telesaúde por ter aqui o doutor Adriano nesse momento né como o doutor Aldis falou que foi professor de doutor Aldis então imagina pra gente é uma honra enorme e registrar que doutora Ana Carolina que faz parte aqui da gestão da SES ela ela escreveu aqui no chat disse que o senhor é um grande fotógrafo é isso amador que maravilha que maravilha parabéns então eu vou começar a ler os comentários aqui tá certo o que a gente recebeu no chat doutora Ana Carolina ela referiu que acha muito importante que doutor Aldis começou a falar do tratamento pelos bons hábitos e autocuidado a adesão ao tratamento vai depender muito do entendimento do paciente da doença e da relação com os profissionais de saúde e ela também continuou dizendo que hoje como rotina não temos na atenção primária a disponibilidade do MRPA então ela pergunta vocês acham que este exame deveria ter na atenção primária? eu pergunto eu respondo posso responder Adriano? pode claro então eu acho que sim porque assim no entendimento do departamento da maioria das pessoas da sociedade tem tento seguindo veja que mapa é o padrão ouro mapa é o exame mais completo para avaliar a pressão fora do consultório só que para vocês terem ideia vou falar aqui em cifras aproximadas veja um mapa hoje custa 12 mil reais enquanto um aparelho de MRPA custa 200 reais então se você dividir um pelo outro você consegue comprar 60 aparelhos de MRPA pelo preço de um mapa então pensando em saúde pública em 6 mil municípios no Brasil a gente não conseguiria colocar mapa para todo mundo mas MRPA é factível então a gente entende que é fundamental a medida fora do consultório idealmente seria mapa como mapa não vai ser disponível a nossa grande campanha é fazer MRPA na saúde da família porque é um equipamento muito mais acessível e a gente consegue ter um diagnóstico mais adequado em pelo menos 90% dos casos vai sobrar uma pequena minoria para fazer a mapa naqueles casos que eu falei da avaliação da pressão durante o sono Adriano sua opinião na realidade eu concordo é óbvio isso e expandiria o leque no sentido de que a MRPA são dois leques para tratamento eu sempre falo em saúde pública que a gente tem é o que está discutindo que eu estou notando que é mais caindo mas para isso também a MRPA a gente precisa ter o saúde da família orientado como sempre foi por um grupo de especialistas no caso o Aldis ele orientava todo o grupo de saúde pública da família a nível a nível pessoal das pessoas com a MRPA que é fundamental e o segundo abordagem era o próprio ambulatório o grupo de hipertensão arterial sistêmica isso tem que ser feito por quê? porque foi dito aqui que tem um entendimento a Ana Carolina falou que depende do entendimento da doença do paciente depende da relação do profissional só que infelizmente hipertensão arterial sistêmica não é só a relação médico-paciente é muito mais eu preciso de uma enfermeira eu preciso de um nutricionista eu preciso de um nefrologista eu preciso de um assistente social no meu ambulatório para poder controlar essa pressão então controlando essa pressão eu estou diminuindo a mortalidade dos pacientes a nível controlando ela ou seja todo um contexto que a gente precisa tendo a orientação eu apenas abriria o leque em relação a um ambulatório multiprofissional multidisciplinar que eu acho que atualmente em Pernambuco a gente tem poucos e deveria aumentar mais a questão física e de profissionais Adriano então deixa eu só complementar o que tu falasse eu lembrei lá do projeto de Campo de Jordão não é? Carlos Machado que eu acho que você conhece não é? Carlos Machado lá de São Paulo não é isso? veja o que ele fez lá em Campo de Jordão que chama-se visita compartilhada eles separam um dia para os pacientes hipertensos mais graves irem para o atendimento do PSF da saúde da família aí o médico do PSF faz a consulta junto com o doutor Carlos Machado assim os dois juntos compartilham o conhecimento e a partir daí o médico da saúde da família vai ficando com mais segurança de tratar os pacientes mais graves não é interessante isso também a visita compartilhada? Exatamente só que que o médico você que está na linha de frente no PROCAP ou qualquer outro médico em algum outro hospital ou de uma equipe multidisciplinar ele não pode fazer a visita toda semana todo dia três vezes ou uma vez só por mês vai ser muito pouco isso é importante para ele conhecer o ambiente isso seria a cargo o que é que eu sugeriria o que a gente já fez há uns anos atrás a equipe a sua equipe toda do PROCAP ele faz a visita ao saúde da família dá uma aula passa uma semana dois, três dias organizando visita e depois de três, quatro meses faz outra visita mas ele orienta como seria isso sempre deve ser feito sair do hospital para orientar como seria essa abordagem a nível de saúde da família que é fundamental o método mais importante é o da saúde da família que eu acho para prevenir hipertensão agora os hipertensos de difícil controle os graves que é o que você trata eles têm que ser tratados dentro do hospital pela quantidade de drogas e precisa de uma equipe disciplinar só o médico o paciente muito bem a relação boa apesar da relação muito boa né mas ele se torna insuficiente e a gente tem muitos pacientes que dizem não, eu não tenho remédio eu não tenho dinheiro para comprar quatro comprimidos ou receber a dificuldade mas se você for ver a questão social onde ele mora quem é o pai a mãe o esposo o que ele recebe na realidade a gente descobre algumas coisas que tem condições e às vezes eles não querem em falta de orientação né eu orientaria isso obrigada doutor Adriano doutor Aldis continuando aqui os comentários a gente recebeu da Silvana que é enfermeira também faz parte da gestão da atenção primária aqui da SES ela referiu que o autocuidado para esses pacientes é imprescindível para uma melhora na qualidade de vida dos mesmos e doutora Ana Carolina trouxe mais comentários e perguntas para a gente continuar esse diálogo ela referiu que neste momento de pressão social e aumento na dificuldade de acompanhar presencialmente as pessoas com hipertensão que ênfase você daria na nossa margem alvo de pressão arterial que alerta nos daria farianciolíticos tem sentido estamos implantando cuidado compartilhado com especialistas da UPAE destes medicamentos que Aldis colocou no slide só não temos a clodinina na atenção primária aí fica doutor Adriano doutor Aldis fique à vontade Aldis é melhor você então em relação a clodinina eu vou aqui de baixo para cima em relação a clodinina seria importante por causa dos homens ele tem mais efeito a metildopa que seria a droga prima da clodinina tem mais efeito colateral e a gente deixa reservado mais para as gestantes para as mulheres se a gente pudesse ter a clodinina ajudaria mais os homens pensar no sexo masculino também em relação veja eu estou tratando muita ansiedade porque assim essa pandemia mexeu com a gente em todos os sentidos a gente perdendo emprego perdendo remuneração a gente perdendo saúde familiares falecendo amigos a gente preso todo mundo em confinamento sem poder sair de casa então a gente está tendo muita elevação da pressão arterial por estresse e até nós temos trabalhos que mostram que até um chefe uma relação ruim com sua chefia aumenta sua pressão arterial também então isso tudo gera muito estresse então hoje eu tenho medicado muitos pacientes com ansiolíticos eu faço a avaliação deles eu atendo observo e o interessante é isso que quando ele vem para o consultório que eu estou atendendo um ou outro paciente a pressão dele está dando até baixa no consultório porque eu tiro do ambiente de estresse e eu consigo deixar ele mais relaxado sem estar tão estressado a pressão dá até menor e mais baixa então eu faço o ansiolítico e em outros casos eu tenho feito nessas situações o beta-bloqueador o beta-bloqueador ajuda muito a essa hiperatividade simpática e controla um pouco o estresse a tacar de sintomas de ansiedade então caberia um pouquinho às vezes um pouco de beta-bloqueador e ansiolíticos também lembrando que é para passar essa frase a gente está vivendo uma fase de pandemia a gente não pode deixar todo mundo medicado com ansiolítico a vida toda porque são medicações até que viciam então assim a gente medicar nesse momento de necessidade porque tem muita gente sofrendo depressão pânico e ansiedade nesse momento da pandemia então ansiolítico é uma excelente opção e também às vezes um pouquinho de beta-bloqueador Adriano me complemente aí me ajude não, tudo bem eu acho que não tem muito o que complementar não é mais o sentido prático mesmo em relação a clonidina e a metodol é isso mesmo e a implantação disso tudo e realmente a gente está tendo um medo de ansiedade com o tempo esperamos que isso saia nos próximos 15 dias 9, 10 dias diminua mas é você ter do ponto de vista emocional e psicológico saber como lidar com isso só remédio não vai ser o suficiente porque a gente tem que ter ansiedade hipertensão anda junto da ansiedade por conta principalmente que você deu a sua aula sobre a questão do consultório da ansiedade do alimentação qualquer coisa a gente não pode que é uma coisa importante nessa fase diagnosticar hipertensão não por telefone nem por web dizer que o paciente está hipertenso você é hipertenso eu me tornei hipertenso essa fase passa e você não vai criar uma doença para o paciente a gente como médico clínico geral não pode passar essa de acordo lógico com a pressão isso para o paciente é muito importante muito importante isso eu acho eu queria só perguntar uma coisa primeiro Ana Carolina um abraço para o doutor Paulo Almeida médico de toda minha família lá de Floresta Custódia Serra Talhada Betânia esse é o médico de todo mundo daquela região ali doutor Paulo Almeida um abraço para ele tá meu amigo eu queria saber o seguinte metil dopa para gestantes tá aqui no bate-papo mas vejam se o homem precisa usar um agonista central a gente termina usando um metil dopa se não encontra a clonidina assim o homem pode usar também a metil dopa que é o protocolo da prefeitura porque no caso eu utilizo no paciente resistente que ele não pode comprar a clonidina e ele consegue pegar na prefeitura dele porque eu atendo pacientes de Pernambuco todo né porque lá no Procap eu passo metil dopa para os homens também metil dopa quando ele não pode comprar a clonidina não é isso Adriano a gente tem que às vezes usar a metil dopa mesmo sendo um homem é pode usar é raro né a gente usar mas é muito difícil é muito difícil usar tem muitas outras opções para chegar a isso é muito pouco provável a gente usar é difícil então no resistente eu estou falando do meu ambulatório lá do Procap Ah sim sim claro concordo excelente doutor a doutora Ana Carolina escreveu aqui que doutor Paulo Almeida retribuiu o abraço tá doutor Aldis obrigado obrigado e ela comentou também que é importante lembrar que asma não combina com beta né e a influência do sono na hipertensão se você poderia falar um pouco sobre isso Aldis melhor eu é isso daí como essa é difícil eu faço para Adriano deve me ajudar Adriano não isso é um descenso noturno né que a gente tem e tem que ter cuidado em relação ao sono o que eu lembraria são simplesmente pacientes idosos né é muito comum é a gente faz crise de hipertensão faz hipertensão a gente está um pouco maior é pegar muito idoso acima de 70 anos 65 anos né com hipertensão crise de hipertensão a partir de meia noite uma hora da manhã né e de manhã acordar com hipotensão e ela de manhã toma três comprimidos e toma um só à noite e à noite faz hipertensão eu lembraria esse esse Elcio pode ir depois comentar sobre isso é uma inversão né às vezes do do idoso onde ele faz a crise hipertensiva e você tem que mudar o remédio você tem que colocar o seu remédio mais no final da tarde e à noite em relação ao sono dos idosos né e reduzir o remédio de ti isso é muito comum eu já tive muito paciente que veio pra mim que às vezes dava meia noite uma hora deixava a porta de casa aberta né do carro já pronto porque duas horas uma hora tinha crise hipertensiva demagudo no hospital isso era uma rotina né você só inverteu os remédios né e aí controlou ficou tudo bem paciente mas é demagudo é gravíssimo o paciente até mais do meu médico né então eu lembraria tem um fato muito grande o assunto mas o fato e mais importante na prática é essa inversão que a gente tem que ter cuidado com os pacientes idosos principalmente quando acorda não dá remédio demais é então e falando um pouquinho então também sobre o ciclo circadiano que assim né quando a Daniel tava falando a pressão ela deve cair durante o sono a gente deve ter como eu digo assim como se fosse uma tv que vai pro stand-by a gente não desliga tudo fica de stand-by então nossos hormônios cortisol adrenalina tudo cai aí você tem aquela questão da apneia do sono complementando o sono descenso o paciente que normalmente tem aquele perfil obeso pescoço gordo pequeno e curto pescoço curto que tem ronco e que tem apneia do sono que você vai dar o diagnóstico depois da polisonografia esse paciente tem mais hipertensão e tem mais hipertensão resistente esses pacientes o que é que acontece com eles que na verdade eles mal dormem eles tem micro despertar eles não relaxam não refusam o sono não cai durante o sono muitas vezes até você tem uma elevação da pressão durante o sono isso levando a comprometimento de órgãos como coração cérebro aumentando até AVC e morte súbita então assim a apneia do sono é uma coisa que interfere muito na pressão e faz um ciclo vicioso quanto mais apneia do sono você tem pior é a sua pressão e assim ficam retroalimentando a outra situação e a importância é que você melhora um pouco a pressão quando você trata apneia do sono nem sempre resolve como uma hipertensão como uma clássica hipertensão secundária mas em alguns casos você melhora a pressão do paciente que você trata apneia do sono doutor Aldis doutora Ana Carolina ela perguntou se clinicamente sem polissonografia o que nos chamaria a atenção na apneia isso na apneia do sono então são algumas características de maneira bem prática vamos dizer assim o paciente refere sonolência diurna ele tem sono durante o dia de coisas até da pessoa vamos dizer dormir dirigindo por exemplo imagine o período de ter acidente acidente de carro porque a pessoa dorme na direção então aquela pessoa que dorme fácil durante o dia isso é um sinal de apneia do sono então sonolência diurna obesidade ronco que aí não adianta perguntar ao paciente tem que saber com quem dorme com ele se ele ronca então ronco obesidade sonolência diurna hipertensão tudo isso fala muito a favor de apneia do sono e o pescoço quando o pescoço ele é curto e gordo tem paciente que não é tão gordo mas aquele pescoço bem largo e curtinho também aumenta a prevalência de apneia não é isso mas o que seria isso o diagnóstico clínico sem a polisonografia Adriano esqueci alguma coisa não não isso mesmo nada acrescentado então gratidão ao doutor ao doutor Adriano não recebemos mais perguntas aqui mas as pessoas que estão ao vivo com a gente fiquem à vontade caso ainda tenham alguma dúvida alguma pergunta mas só registrando novamente que essa web ela está sendo gravada vai ficar disponível no nosso canal no YouTube o telesaúde SES barra PE e as pessoas que porventura não conseguiram assistir ao vivo muitos profissionais estão nesse momento em diversos serviços de saúde então para quem está aqui ao vivo se puder depois recomendar o quanto que foi importante está sendo importante esse momento de evidências científicas de troca de experiências com o doutor Aldis e doutor Adriano que tem uma larga experiência e pesquisadores também nessa área então doutor Ana Carolina está aqui agradecendo referindo que foi ótimo e o Adriano dizendo também doutor Adriano aqui Carol Almeida Ana Carolina é o codinome o senhor lembra o senhor sabe quem é né sim 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 eu gostaria só de agradecer e fazer um comentário sobre o doutor Aldis que ele atualmente ele é um pesquisador em hipertensão isso é muito importante para o nosso meio tá entendendo a gente precisa de mais pesquisadores em hipertensão mais pessoas interessadas em hipertensão que aí a gente diminui toda essa grande como essa morbidade que temos da hipertensão em nosso estado e valorizar cada vez mais pessoas desse porte então obrigado é verdade doutor Adriano nós sabemos o quanto que a pesquisa né ela é norteadora na produção do cuidado e infelizmente às vezes não tem sido muito evidenciado né mas o que vem os resultados as análises provenientes de pesquisas são é exatamente o que dá qualidade a nossa a nossa prática a nossa assistência nos serviços de saúde então registro aqui né o nosso agradecimento ao pesquisador doutor Aldis vimos na sua apresentação o quanto que os dados são robustos provenientes de revisão sistemáticas então são evidências realmente com muito com muita qualidade né para a gente poder ter confiança no cuidado que a gente vai executar na nossa assistência então nós vamos finalizar agora essa web e só transmitindo para vocês que as pessoas que estão ao vivo escreveram aqui parabenizando ambos tanto doutor Aldis quanto doutor Adriano a Sandra que sempre está ao vivo aqui com a gente nas webs ela é de Cabrabó ela mandou parabéns para vocês a Naíra a Silvana e a gente finaliza agora agradecendo e enviando o nosso abraço virtual e dizendo as pessoas que estão aqui ao vivo que fiquem à vontade para continuar participando desses momentos desses webs a próxima web vai ser quinta-feira vai ser sobre a importância os benefícios do sorriso para a saúde vai ser com o doutor Bruno Severo professor da UFPE eu acho que é uma continuidade do que a gente está conversando aqui também porque o doutor Aldis trouxe muito essa questão da ansiedade que contribui influencia no aumento da pressão então a gente precisa também pensar no nosso autocuidado na nossa saúde mental então todos estão convidados para participar dessa web também na próxima quinta-feira então um abraço e a gente deixa aqui registrada a nossa gratidão imensa por vocês por contar com vocês até a próxima até obrigado agradecer as palavras de Adriano as suas e dizer que está à disposição no que foi em relação à hipertensão podem contar comigo também vou expandir o nome de Adriano também que é o Adriano que a gente quer realmente ajudar a população ajudar as pessoas então podem contar com a gente quem está aqui para ajudar quem puder fazer a gente vai fazer muito obrigado e doutora Silvinha também estava aqui ela está aqui ao vivo com a gente viu registrar o agradecimento que foi ela que aproximou o senhor da gente eu falei no começo eu agradeci a ela que tinha feito o canal no próximo a gente abre a telinha dela aqui também vamos sim vamos agendar a próxima até mais um abraço tchau 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 tchau